E aí galera tudo bem estamos de novo aqui no f15e Striker DCS Word fazendo mais um vídeo de apresentação das atualizações do DCS Word 2.9 ainda estamos no f15 pessoal eu sei que meus vídeos estão atrasados mas só agora que eu tive tempo de postar dando continuidade nos vídeos do f15 deixa eu ir lá para o manual vamos dar uma passadinha bem simples nos é nos controle para para ligar o radar de radar de segmento de terreno que ele é chamado de terreno acho que é não é o f1 falou aí f1 falou aí é terreno falou aí a isso mesmo é mapeamento de terreno o ffr terreno terreno não é terreno falou aí ou f1 falou aí f1 falou aí é esse nome em inglês né pessoal fazer o que para lá tirando as brincadeiras e aí beleza no seu painel do lado esquerdo do f15e Striker aqui do lado da manete os controles que vamos precisar para ligar o sistema de radar será o TF radar power é o radar altímetro tem de estar em um power é o Navy free power também tem de estar ligado o fly up fly up tem de estar habilitado e o Padre Smith é usado para desabilitar o sistema quando ele está engrenado basicamente é isso aqui mas deixa eu mostrar lá dentro da aeronave para ficar mais fácil para você né essa imagem aqui dá-me livre uma vergonha e esse aqui é o pode de navegação free sem ele o sistema não funciona para lá let's fly vamos voar vou mostrar para vocês lá dentro eu acho que o vídeo vai ser mais curto dessa vez para lá e será que eu pronunciar errado ou tá certo f1 falou aí f1 falou aí segmento de terreno aqui ó e aqui tem a palavra radar em inglês né pessoal quem mandou você fugir das aulas de inglês let's fly vamos voar e deixa eu configurar rapidinho aqui Navy eu desligo opa para baixo beleza vou centralizar ops deixa eu dar é isso peraí deixa eu carregar aqui ó o terreno falo aí habilitado o radar ativo habilitado o sistema de navegação free habilitado o radar não tem nada a ver e o quadro só quando voar só quando você ligar o piloto automático essa chave aqui que é o fly up ela já fica habilitada por natureza só alinhar ali para ficar bonito vou ligar ele aqui df vou colocar no modo normal e vou ligar o piloto automático ap está up beleza habilitado vou ligar o coplar beleza agora é tudo pelo piloto automático você quer ver ó beleza estamos com o piloto automático acionado então o tf ligado 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 piloto automático ligado e o coplar ligado agora a aeronave está voando sozinha é para isso que eu gosto do sistema automático dessas aeronaves facilitar nossa vida é esse sistema aqui você pode fazer na unha não é fácil não é fácil não tem sentido lógico eu usar esse aqui não eu vou baixar para vou fazer uma verradura do radar em oito essa área escura é o radar é o terreno se eu não me engano essa aqui essa linha da aeronave eu ainda vou fazer um vídeo só sobre esse aqui pessoal eu vou baixar para 300 pés e ali na frente ele vai virar para a esquerda sozinha sozinha lógico é um piloto automático ó pra esquerda a nossa inclinação deixa eu dar um zoom aqui ainda deixei a curva fechada demais devia ter deixado ela mais aberta para vocês ó lá ele subiu a altitude deixa eu só desabilitar um negócio aqui e vou baixar para 200 pés e vou passar para a altura do radar estou indo para ponte 2 como vocês podem ver estou sobrevoando uma área de floresta e montanha ou seja sobe e desce sobe e desce deu para pegar aí coisinha simples né ali aonde tem vácuo o radar não vê se quer ver vamos embora ali na frente ali está vendo as falhas do terreno elevação sobe e desce sobe e desce a leitura do radar esse aqui é o que está no hood esse aqui é o sensor ali no pote ele tentando alinhar para o e ponte 2 deixa eu ver aqui e ponte 2 então passamos aqui mostramos as conexão aqui e ele está voando no modo modo 1 né que é o normal quer dizer quer dizer quer dizer quer dizer quer dizer aqui ó modo normal é o modo é aquele que o sistema uso como padrão limite de rotação bababá 60 graus o sm automático limitação bababá beleza leia o manual pessoal leia as instruções de uso dcs tem isso aqui se você não lê manual você dança bonitinho deu para pegar aí como você liga o sistema primeira vez que eu liguei eu estava em dúvida eu vi só dois dois vídeos de gringos os caras não ensinavam coisa nenhuma eu falei peraí eu vou resolver esse trem aqui vou dar uma lida no manual manual para isso vamos dar uma lida no manual isso aqui ligado que ligado que ligado ai é o famoso coplar que de eles quer ver tf coplar radar radar não você não aqui ó tf radar coplar smith usado para coplar o tfk ao piloto ao sai daí criatura a nossa senhora a nossa senhora esse pdf do o 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 PDF do navegador da Microsoft que esse eu vou nem falar o nome todo mundo conhece tf radar complet usado para comprar o tfr ao piloto automático é parceiro né coisa não é pouca coisa não vou botar para lá e o vídeo já vou encerrar pessoal já deu 9 minutos peraí saindo da pausa e pode confiar no sistema e a lá e a sobe e desce sobe e desce e ali vai ter se ó e vai subir e peraí que eu quero ver essa aqui aí ele é na frente e desce de novo e simplesinho né pessoal então para comprar o sistema ao piloto automático né manual não vou ficar mostrando coisa de manual aqui não pessoal fazer esse trem na unha não sei para que vocês o piloto automático é para esse facilitar a nossa vida tem de estar acoplado tem de estar acoplado tem de estar acoplado tem de estar acoplado e principalmente nossa amiguinha aqui ó o copla se ele não tiver acoplado aqui ó tf então habilita habilita a aeronave voa para você e aqui ó tá vendo eu tô com a seta aqui eu tô com a seta e a bolinha aqui e aqui habilita desabilita todo o sistema peraí eu vou mostrar para vocês quer ver olha lá no rote quer ver peraí deixa eu passar esse monte aqui vamos lá deixa ele virar a curva ali não não vou passar é antes de virar a curva peraí que a curva é fechada eu vou reajustar o sistema peraí mostrar para você vou desabilitar o sistema e você assume o controle e já foi 11 minutos nessa história tô monitorando aqui pessoal tô monitorando vou desabilitar você quer ver olha lá no rote ó desabilitado vou virar ele já viu o sistema já passou por e-ponte 3 vou ligar o piloto automático tá tudo no automático de novo pegou ó moleza né aí ele sobe e desce sobe e desce sobe e desce de acordo com o terreno né pessoal e já foi 12 minutos deixa eu parar aqui pessoal deu para entender bonitinho aí qualquer criancinha de dois anos entende que eu falei valeu naquele esquema pessoal é gostou do vídeo dá um dá um like aí para nós se não gostou pode dar um like também o principal compartilha o vídeo só que vem aqui é o tcs aqui se não compartilhar os cara puxa nossa orelha valeu fui se não gostou do vídeo dá um like e aí